Fala galera, sou eu Kaique e vocês me viram um bilhão de vezes com essa camisa porque sim, eu resolvi gravar vários vídeos de uma vez só e esse vídeo de hoje é pra falar sobre amizade com russos eu já falei isso em várias formas, em vários momentos e eu sei que vai parecer um pouco assunto batido mas se é uma coisa que eu recomendo pra você que vem morar aqui pra você que tá saindo do Brasil e vai vir fazer um intercâmbio vai vir estudar medicina, que é o carro-chefe do que as pessoas vêm estudar aqui que vem por algum motivo viver na Rússia que é um país que provavelmente você vai pegar amizades pro resto da sua vida quando eu morava no Brasil, eu ouvi frases do tipo de que um russo, ele demora pra se abrir, mas quando ele abre o coração não é pra você, ele até um tiro se ele puder ele leva por uma amizade é uma frase que parece muito exagerada, mas é muito real é muito verdadeira e eu vejo isso aqui no dia a dia no ciúme que eles têm um com o outro no cuidado que eles têm um com o outro e isso muitas vezes me irritava, mas hoje eu entendo o que é que me irritava? você sai no rolê e você é estrangeiro, vou dar um exemplo e tá todo mundo lá e tal e você conhece algumas pessoas, alguns russos e você chega perto de um homem, mulher, fazer amizade, conversar e aí os amigos já estão na cola, já estão do lado, aí as vezes os amigos puxam, ativam de perto de você eles ficam vigiando, porque eles aqui têm e eu sei que isso vai soar como, nossa que povo fofoqueiro que povo inchirido, que povo intruso não, se tem uma coisa aqui, russo não é na maioria é intruso, inchirido eles simplesmente têm muito zelo com os amigos eles se preocupam, eles cuidam então quando os russos saem juntos isso é muito interessante, quando os russos saem juntos que eles vão, por exemplo, beber falo muito de beber daqui, mas porque é uma coisa bem presente, né, no país não, como a gente pensa no Brasil, mas tem ainda mais em universidade e tal quando eles saem assim, eles cuidam dos outros então eles se preocupam se um amigo ou se amiga tá ali e tem estrangeiro por perto só que aquele estrangeiro tá ali só pra ficar só pra tentar pegar aquela pessoa ou pra tentar fazer algo com ela então os russos eles se cuidam um irmão, um amigo aqui ele não é um amigo qualquer ele não é uma pessoa qualquer ele é a pessoa da vida eu tava com uma amiga brasileira e meu amigo russo vou citar o nome, o Dima que é aquele que tem lá no meu um story meu vou mostrar pra vocês no insta oi oi, oi meu áudio falando aqui opa, não, não não quero o celular cheio de áudio ai, não é isso que eu quero mostrar bom é, eu tava, né, nesse local com, sentado conversando com ele e tal e minha amiga e a gente chegou pra ele e puxou um assunto esse menino aqui eu vou te mostrar pra vocês vão lá depois no meu insta esse ó ele ensinando com relação a uma tradição de bebida que depois eles iam lá no meu e dou a cor do meu vídeo com relação fiquei amarelo ai que eu odeio isso ai a gente tava conversando com ele e daí entramos no assunto tipo assim nossa cara por que que vocês são tão chatos tipo assim mais ou menos isso por que vocês ficam na cola as vezes a pessoa tá com outra e vocês ficam ali atrapalhando tirando tal eu sei que a conversa foi tomando rumo ai minha amiga e eu perguntamos assim Dima me responda uma coisa agora com sinceridade quem é mais importante uma namorada ou um amigo porque vocês assim as vezes é uma cola é uma coisa um drama com amizade um ciúme e tal e ele falou uma coisa que me fez refletir sabe ele chegou pra mim e disse assim olha Kaique mulher e isso serve também assim depende da mulher mulher é mais dramática com relacionamento mas se for pra beijar tipo pra ficar não for uma coisa séria isso é acho que é o pensamento dos russos em geral mas ele falou o seguinte ele disse mulher gente pra ficar existem várias hoje você fica com uma pessoa amanhã você fica com outra não dá certo ai amanhã você conhece uma menina você namora depois da manhã você já não namora mais mas amizade a gente tem pra vida toda amizade é real amizade é algo que você carrega pra você pro resto da vida quando ele falou aquilo eu parei e eu pensei caramba sabe quando alguém quebra suas pernas com uma coisa e eu sei que vai ter gente que vai dizer não mas namoro vai discordar com esse pensamento mas é um pensamento muito profundo é um pensamento muito bonito porque eles pra eles um amigo não é uma pessoa assim que ai eu tenho namorada por exemplo acontece muito no Brasil da pessoa ter ciúme porque brasileiro é muito emocionado começa a namorar e esquece dos amigos já o russo o russo tem namorada olha que engraçado ele sai ele tá na casa dela visitando tipo o dima vamos supor que o dima namorasse se eu ligo pra ele e ai dima beleza mano eu to mal vamos supor que sei lá tosse o pé tosse o pé e to aqui no meu quarto e to precisando alguém pra me ajudar pra ir que eu não to conseguindo caminhar e tem escada e tem tudo juro gente se eu ligar e disser dima dima mano ta fazendo o que opa cai que to com minha namorada ai vai dizer mano o que é e foi um ano da manhã ele vai o que é cai aí eu vou dizer cara tosse meu pé eu não sei o que eu vou fazer agora porque eu não to conseguindo descer escada e caminhar tempo ta doendo muito tipo mano me ajuda na hora na hora na hora ele russo mentalidade russa ele vai chegar vai dizer dar um beijo na namorada eu to indo pegar meu amigo que eu vou levar ele na urgência e a namorada não vai dar xilique como um brasileiro tipo daria ai eu sei que é sério mas ele não tem família porque blá 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 ai quem é mais importante ela já sabe a namorada russa que sabe a importância que um amigo tem e ela também tem amigos então eles falam que é uma coisa engraçada eles dizem não dimma agora o russo o russo diz há o espaço da namorada e há o espaço do amigo então tipo são coisas totalmente diferentes até quando eles se portam em sociedade você vê assim ah não deixa eu termina essa linha de raciocínio até como eles se portam em sociedade eu vejo eu tenho um menino que eu conheço que a namorada sempre vai pro barzinho com ele eles sentam na mesa vários amigos e ela tá ali interagindo sentada não fica na cola tal ele levanta dança com os amigos dança com as amigas olha isso as amigas e aqui isso é pra mim isso é tão bonito isso é tão legal isso é tão bacana da cultura russa que um homem consegue ter amizade com a mulher aqui acreditam nisso gente aqui tem russo que amiga tá só e amiga liga fulano eu tô sozinha minha amiga minha colega do quarto saiu vinha dormir aqui comigo o cara vai entra escondido no prédio e vai dormir no mesmo quarto gente sem ficar sem beijos sem sexo tenho várias amigas brasileiras que já assistiu o filme com o russo no quarto e eles não passam nem a mão porque eles tem amizade entre homem e mulher aqui eu não tô falando de cara que tem a opção que tem a orientação sexual de gostar de homem não tô falando de homem que gosta de mulher e vai pra um quarto de uma mulher que gosta de homem e eles só interagem com amigos aqui um russo namora olha que outra coisa interessante o russo tem uma namorada aí eu tô com ele e tal e com ela e tá todo mundo saindo e ele tá cansado ou tá mal ou acontece algum imprevisto e ele não pode voltar pra casa e eles se protegem muito tipo o russo ele tem aquela coisa de querer proteger a mulher e tratar ela bem então como ele não vai poder levar a namorada de volta ele fica preocupado com ela aí chama um amigo um exemplo Kaique aí diz o que foi mano aconteceu um problema aí eu o que foi eu vou ter que ficar aqui leva minha namorada pra casa tipo se for a noite vamos supor que eu dirijo um exemplo aí ele diz você leva ela pra casa eu digo claro mano aí eu pego a namorada dele coloco no meu carro só eu e ela dirijo uma hora de noite levo ela em casa e ela provavelmente quando chegar em casa vai dizer quer entrar entra toma um café comigo eu vou entrar vou tomar um café com ela vou ligar pro meu amigo então vou fazer chamada de vídeo isso é muito cara de russo olha mano o que eu tô fazendo aqui aí vai mostrar o vídeo aí ele vai dizer oi tá comendo né seu safado tipo tá aí eu vou tá lá comendo bolo tomando cafezinho tudo tal aí ele diz beleza mano quando tá eu já vou sair que eu tô ocupado e desliga e daí me despeço da namorada e até o Dima fala isso comigo há um respeito se é um amigo mesmo isso se é amigo ele fala se é um amigo e eu sei que é sua namorada a sua namorada é sua namorada se eu pegar ela e levar ele mesmo Dima tem amigos que tipo ele e os amigos assim às vezes a namorada precisa ir no centro resolver o problema de um amigo dele e ele fala bem assim um amigo Dima você pode levar minha namorada pra fazer compra em tal lugar ele diz ô mano posso tô passando na sua casa não ela não tá aqui não ela tá na casa dela não tô passando lá na casa dela vou pegar ela passa olha gente pega ela e leva e na cabeça de muito brasileiro que vai dizer nossa isso deve rolar uma chifra não gente eu acho que é muito cultural sabe também é muito construção cultural eles conseguem fazer isso pega a namorada do amigo leva no centro e tem russo que ainda é menos é mais limitado vai calado sério ó cheguei aqui você vai fazer essas compras ela desce faz as compras dela tudo ele vai abre a porta do carro pra ela ela entra tal bota as malas ele leva ela em casa eles tem essa essa amizade eles tem essa parceria o que eles chamam de bratzabrata acho que é assim que é tipo brother de chegado sabe e é isso e pra mim isso é uma coisa que eu pretendo levar muito pro Brasil é um pensamento que eu já discuti até na igreja gente até na igreja eu já discuti porque a gente tem uma cultura tão assim fútil infelizmente nesse ponto não amizade de homem com mulher não existe ou então na igreja não tem que tomar cuidado porque o homem casado falando com mulher vai dar interação tudo até a igreja a gente tem esse medo desse pavor e aqui o pessoal nem religioso é e consegue ter amizade entre homem e mulher e consegue sair com mulher casada como nesses casos que eu falei o mulher que namora e simplesmente tudo aconteceu vocês tem que ver como casais aqui sai oito seis casais vão dançar bebem sentam em mesa juntos casais de adultos gente de 40 50 anos que eu tô dizendo e de jovem também e eles respeitam o limite de amizade o limite de coisa do tipo aqui a namorada sai sem o namorado e vai vai pro bazinho aqui o namorado sai sem a namorada e vai pro bazinho e eles saem juntos também e vão pro bazinho e tudo ok e tudo bem e tá de boa isso não tem problema quando se é amigo e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado dessa característica pra mim isso é algo assim que eu sou encantado apaixonado aqui na Rússia olha meu casaco meu casaco crescendo na Rússia e é uma coisa que certamente eu quero levar pro Brasil e eu gostaria muito que nós brasileiros aprendêssemos isso com os russos homem e mulher pode ter amizade sim a gente não precisa ser predador e nem doente sexual não tá bom gente beijinho ficamos com Deus dá um like pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo escreve aqui embaixo o que vocês acharam até o próximo da Zidane que quer dizer até logo pra cá pra cá tchau 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 tchau